Pessoal, vocês sabem que orquídea é essa daqui? Essa daqui é a orquídea Vanilla planifolia. Ela tem um monte de característica muito legal que você precisa conhecer. Primeiro, ela é uma orquídea terrestre. Isso é bem legal, você pode plantar ela no chão ou em um vaso grandão. Segundo, ela é uma orquídea trepadeira, gente. Ela sobe, fica muito comprida, coisa de 10 metros ou mais. Isso também é bem legal. Terceiro, ela tem uma flor muito perfumada e uma floração bem bonita que eu vou deixar aí para vocês na tela. E por último, essa é a planta que produz a baunilha usada na culinária, gente. Vocês acreditam? É uma orquídea trepadeira. Então, quando vocês veem aquela fava da baunilha que é caríssimo, é essa a orquídea que produz, tá? Planta muito legal. Aqui ela vai demorar mais ou menos uns dois anos para poder florescer. Para poder obter a fava da baunilha, que na verdade é a cápsula de sementes dela, tá, gente? Você não tem muita dificuldade, ela meio que produz sozinha porque os insetos polinizam. Porém, existe um processo de maturação daquela fava para ser usada na culinária, tá? Então, você que gosta de orquídea e gosta de culinária, precisa ter ela na coleção. Haviam chegado os seis vasos, restaram somente três. Link para comprar aqui embaixo. Clica lá e aproveita porque isso aqui é realmente muito bacana, tá? Vanila planifolia, uma orquídea brasileira. E que é muito difícil de encontrar. Os orquidários normalmente não têm interesse em cultivá-la. E vocês podem encontrar a sua aqui no site maisorquidias.com.br ou então mandando mensagem no WhatsApp que tá aí na tela. Planta sensacional!